Música Deu meia noite, a lua faz um claro Eu aço o muro nos aros, vou brincar no vento leste Aranha desce, puxando o fio da terra A ciência da abeia, da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, oh lalá viu Muita gente desconhece Muita gente desconhece, oh lalá tá Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando puxa perde o cheiro O amor é bandoleiro e pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, oh lalá viu Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, oh lalá tá Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, oh lalá viu Todo mundo quer cheirar A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar Todo mundo quer cheirar, oh lalá viu Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, oh lalá tá Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Amém.